Pronto. Boa tarde. Tudo bem, seu Marinho? Tudo bem. Seu Marinho, eu vou começar. Eu estou querendo saber primeiro, para a gente começar a nossa conversa, qual o nome do senhor completo? Marinho Pereira dos Santos. Marinho Pereira dos Santos. É isso aí. Seu Marinho, o senhor tem quantos anos? Eu estou... 8.6. 86 anos. Eita, está com uma quantidade boa de primavera aí. Seu Marinho, de onde é que o senhor veio? Em que terra o senhor nasceu? Em que região o senhor nasceu? Eu nasci no Catulezinho, município de... era município de També, mas depois passou para Tapetimba. Catulezinho é o quê? É um... É um rio. É um rio. Então tem um povoado lá, na região. Não, lá era terra de criatório. Terra de criatório, né? Agora o Catulezinho caiu no Catule Grande, que é o rio que passa em Tapetimba. É o rio que passa em Tapetimba, né? E a aldeia dos meus pais, do nosso povo antigo, era no Catule Grande. Ah, o seu... então o senhor chegou a viver nessa aldeia? Eu não cheguei a viver não, mas meu pai era dessa aldeia. Quando eu nasci, eu cheguei, vim para aqui, eu já era muito novo. Certo. Qual é o nome do seu pai? Do seus pais? Meu pai... meu pai se chamava José Pereira dos Santos. José Pereira dos Santos. Conhecido por Zé Caboclo. Ele que é o Zé Caboclo, o famoso Zé Caboclo, que é um dos índios, um dos primeiros índios Camacã, que chegou aqui, não foi isso aí? É. E o nome da sua mãe? Minha mãe se chamava Joana Maria dos Anjos. Joana Maria. Era índia indígena também? Não. Era só meu pai. Joana Maria dos Anjos. Tá certo. Seu Marinho, então, o senhor lembra em que ano o senhor veio para Camacã, para a cidade de Camacã? Ou melhor, para essa região aqui? Olha, essa região de Pau Brasil, eu vim com essa base, eu tinha de 4 para 5 anos. 4 para 5 anos, ah. E não era nem Pau Brasil ainda, né? Que chamava na época? Era Santa Rosa. Santa Rosa. É. Mas era o quê? Era um povoado? Como é que era? Era um comércinho pequeno. Era um comérciozinho, né? E o senhor veio para morar no comércio de Santa Rosa ou foi na reserva? Na aldeia, direto na aldeia. Era na aldeia, né? O senhor lembra como era aldeia nessa época? Já tinha essa estrutura que tem hoje? Não. A aldeia só tinha lá, a sede, que era o Caramuru, era lá perto de Itajú. Para o lado lá de Itajú. É, Caramuru, era lá no Itajú. E para cá de seto meio, era Paraguaçu. Então eram dois postos. Era um posto só, mas tinha um município. Que aqui, Paraguaçu era o município de Carasveira. Ah, entendi. E Caramuru era o município de Itabuna. Entendi. Aí que depois juntou, não é? Foi. Aí virou agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chegou. Tá vendo? Caramuru, Catarina, Paraguaçu. É isso, exatamente. É o nome da reserva, né? É, é. O senhor chegou... Ele tinha os funcionários do governo. O senhor lembra qual era o funcionário na época que o senhor veio para cá? Olha, nesse tempo eu tinha FUNAI. Eu tinha FUNAI. Tinha a diretoria. Diretoria, né? Era. Quem mandava, que era diretor, era coronel Vasconceva. Coronel Vasconceva. Era, que era diretor. E ele dirigiu muito tempo, não foi? É que ele viu o problema de todos os índios. De todas as aldeias. Certo. Então, ele que era, que comandava a região lá. E deixa eu perguntar. Quando o senhor veio de lá para cá, veio mais alguém da família do senhor? Veio a família toda? Na minha família, primeiro veio a Índia Rosalina. Sim. A Índia Jacinta, que era a história do mato. Jacinta Guairá, né? Jacinta. E Jacinta Guairá, que falava, né? Ela falava a língua. É, Jacinta. A língua camacã, é isso? Era. Jacinta e Rosalina. E tinha também Justino. Então, Calixto. Sim. Tinha Calixto também. O senhor conheceu esse povo todo? O Calixto eu não conheci. Conheci Jacinta, a Rosalina e os filhos de Calixto eu conheci. O senhor conheceu a dona Jacinta? Tem parentesco com ela? Meu pai era sobrinho dela. Sobrinho dela. Até hoje, até hoje, Maria Ilda tem um retrato de Jacinta que eu entreguei para ela. É mesmo? Professora Maria Ilda, né? Isso. E ela faz tempo que morreu, não foi, dona Jacinta, né? Faz tempo, tem muitos anos. Tem muitos anos. E ela não falava... Falava a língua. A língua dela mesmo, a língua da tribo. Ela falava a língua dela e falava também a língua que nós fazemos aqui. O português, né? É. Mas ela gostava de usar mais qual? É. Qual era a língua que ela gostava mais de usar? Que ela usava mais? Ela usava... Quando ela estava junto uns com os outros, ela falava a língua deles. Quando estava mais agente assim, a língua é nossa língua. É mesmo, seu? É. Que bonito. Então, eu acho que era das últimas que falou, que sabia falar a língua. Olha, teve um tempo aí... Que ela era camacana, é isso? Ela era camacana. Olha, teve uma ocasião que veio um português de Portugal para fazer uma entrevista com ela e fez uma entrevista com ela para pegar toda a língua dela. Só tinha ela. Foi o Nimei da Ju, não? O Nimei da Ju. Foi esse mesmo. É culto de Nimei da Ju, né? Eu já não tinha nem fechado a medição aí daquela aldeia, quando ele veio. Aí ele entrevistou ela. Entrevistou ela e ficou uns... Mais de 15 dias junto com ela lá. Para pegar o idioma. Foi. E ele conseguiu reunir muita palavra, né? Conseguiu. Conseguiu. O senhor chegou a conhecer ele? Não, né? Conheci. Conheceu o Nimei da Ju? Conheci. O senhor lembra dele assim? Como é que ele era? Ele era um joia azul. Ele era muito alto. Uma altura média. E ele era galegão, né? Era. E falava português? Não. Ele só falava... Não, conversava assim, quase que nem nós. Mas misturava um pouquinho, mas dá para a gente entender. Tá certo. E o senhor acha que ele foi útil? Ele ajudou a tribo nesse sentido? Olha, pelo menos... Muita gente seguiu pelo caminho que ele deixou, né? Porque pelo menos Maria Ilda pegou toda a entrevista e ela sabe de uma coisa, estava com a coisa, por esse sentimento que ele veio aí. Ele veio justamente pesquisar, não foi? A língua, a camacã, a cultura. Eu não sei se ele correu aos outros lugares, mas pelo menos aí os camacães... Eles ficam um bom dia, sabe? Deve uma vez que ele saiu e voltou de novo. Certo, certo, certo. É um povo muito estudado. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor é o indígena camacã, não é isso aí? O camacã. Indígena camacã, a família do senhor todo é indígena camacã. É, minha família toda é camacã. São quantos? Como é a sua família? Olha, a família é muito grande agora. Diga aí pra mim. Meus irmãos, nós eram seis irmãos. Quase que eu soube, era seis. Seis irmãos. Mas já morreu tudo, só tem irmão. Só o senhor vivo. E três irmãs. Três irmãs. E... Seu... Seu tem filhos. Meus filhos? Sim. São doze. Doze filhos? É. Certo. Oito mulheres e quatro homens. Oito mulheres. Quatro homens. E quatro homens. Todos se dizem indígenas camacã. Todos... Todos têm orgulho de se chamar indígenas camacã. Oito mulheres. É oito mulheres. É mesmo, seu Marinho. Isso. Algum vive na aldeia, lá na reserva? Só tem um filho que mora lá. Um filho e dois netos. Mas tudo é sobrinho e sobrinha. Isso. O senhor disse que o nome indígena do senhor é? É o nome... Araracá. Araracá, não é isso aí? E sempre foi chamado assim, seu Marinho? Não. Porque todo mundo tinha... Ninguém tinha esses nomes diferentes. Depois que... Sim. Da final... Sim. Todo mundo foi obrigado. Isso. E aí... Mas você sabe o que significa esse nome, Araracá? Araracá, eu disse... Você sabe que o vento faz parte da esperança, né? Isso. Tá certo. E foi o senhor que escolheu o nome? Foi, eu escolhi. O senhor achou bonito falar de esperança. Araracá. O vento faz parte da esperança, né? É verdade, é verdade, seu Marinho. Coisa bonita. Seu Marinho, o senhor sente orgulho de ser o indígena Camacan. Sim. Não é isso? O senhor acha que esse povo Camacan foi reconhecido aqui na cidade de Camacan como povo, membro da cultura da nossa cidade? Olha, Camacan não sei não, porque o Brasil é sempre reconhecido. Reconheceu. O Brasil é reconhecido. Mas o fato da nossa cidade se chamar Camacan e quase não se falar nos indígenas Camacan. O que é que o senhor acha disso? Porque o ex-reconheceu, ex-sabia que aqui existiu Camacan. Que o reduto dos Camacan era de Belmonte, Gangugi e Vitória da Conquista. É, deixa eu só parar por causa da propaganda que vai passar aí agora. Bom, seu Marinho, então você falou que o reduto é até Conquista. De Belmonte, Vitória da Conquista e Gangugi. Até Gangugi. Era o reduto onde era que os índios habitavam. Tá certo. Então, mas assim, hoje tem muitas famílias de indígenas Camacan aqui na reserva? Tem. Quase toda a minha família. A maioria é parentes do senhor. A maior parte é meus parentes. E o senhor mora aqui na cidade ou o senhor mora lá na reserva? Não, eu moro aqui, mas tem meus parentes lá. Qualquer coisa eu volto pra lá. Certo. E tem mais algum familiar do senhor morando aqui na cidade? Só tem uma filha. Uma filha mora aqui. Não estuda ou estudou aqui. Já é casada. Sim, mas estudou aqui em Camacan. Não, não. Tá certo. Tá certo. Deixa eu perguntar, seu Marinho. E pelo fato de vocês se declararem indígenas, ter orgulho disso, você acha que alguma vez alguém já agiu de forma preconceituosa com vocês? Você já tem uma atitude de preconceito, de racismo em relação a vocês pelo fato de serem indígenas? Eu sei que assim, no princípio, a gente sabe que quem foi mais escravizado aqui foi os Kodashuê e os índios. Kodashuê é o quê? Me ajuda aí. Kodashuê. Os indígenas, os índios, o Kodashuê, os índios de Kamacan, uma pessoa... Hoje não pode nem falar negro, falava que eles eram Kodashuê. É a palavra moreno. Isso, pessoas de cor, né? Que falaram assim. Kodashuê. Kodashuê. Isso, eu acho que os indígenas também passaram por esse... Poxa, que os índios primeiro, antes de vir a solução para não... Eles caçavam os índios, quase que caçavam catitud para matar. Quem morreu muito, pode dar de pôr seguro para descobrir o Brasil aqui. Que matou muito índio. O senhor sabe de algum caso de violência na reserva? De alguma violência que teve contra a família do senhor, contra o parente do senhor lá na reserva? Agora, não. A única coisa que eu tive conta, meu pai, que meu pai, quando chegou para aqui, tinha dois funcionários do governo que tomavam conta da reserva. para zelar dos índios. Um eu conheci e o outro eu não conheci. Que era... Um era capitão Dionísio e o tenente Anselmo. Então, esse tenente Anselmo e capitão Dionísio deu... deu uma portaria de delegado para meu pai ser delegado dentro da área do posto. O Zé Caboclo. Sim. Aí... Capitão Dionísio não foi ou não veio mais. Ele deixou só tenente Anselmo. Mas com o posto... Ele foi lutando, mas meu pai, tudo dando certo. Mas depois... Ele começou a espancar os índios. O Anselmo. Depois ele começou a ver ele fazer violência com as índias, né? Certo. Aí a mãe de uma índia veio queixar para meu pai. Meu pai foi contra o tenente Anselmo. Aí, nesse tempo, só falava... Não tinha telefone, só ia para o telegrama, né? Certo. Meu pai telegrafou para... Fez um telegrama para o Vasco Selva, que era o diretor. Aí veio a reclamação de tenente Anselmo. Vem a reclamação para a tenente Anselmo. A tenente Anselmo não... Agiu contra meu pai. Aí botou meu pai de fora da área para fora. Ele foi expulso da área, né? Ele expulsou. Aí meu pai foi... Nesse tempo... Os índios que foram conquistados... Você viu o Pará de Barretá? Sim, sim. Titeais, esses índios aí. Titeais. Esses índios aí, quem conquistou foi fonte. Teve um problema com fonte aí, que foi preciso... Antes de fechar a medicina, eu estava medindo a área aí, fonte não gostou. Aí teve um problema, foi que eles quiserem matar fonte, fonte foi para Machacaliz. Aí meu pai foi... Foi entrar fonte lá no Machacaliz. Meu pai já tinha saído da área. Aí... Lá é fonte, mas meu pai telegrafou para o coronel e mandou meu pai voltar para trás, né? Para ele chegar, se quem estivesse na terra, ele tirasse e ele tomasse conta da terra. E o pai fez isso, né? Certo. Certo. Depois, a Utenita Sermes atacou meu pai lá com a polícia, prendeu acho que 12 pessoas. Espancaram e tudo. Mas ele ainda mesmo assim perdeu a causa do perente, né? Aí foi quando eles mandaram o coronel e mandaram o Pinto Coelho e o doutor Saturnino Santana Filho para vir. Foi quando tinha chegado, então eu falei para o meu pai, para eles se tirarem, né? Aí o que aconteceu? Aí já veio com a carta de dimissão para tirar o tenente. Aí tirou o tenente Sermes. Seu pai, ele atuava como delegado e passou a ser perseguido pelo tenente Sermes. Aí o que aconteceu? Depois que o tenente Sermes saiu, aí veio Pinto Coelho, Saturnino Santana Filho, depois Pinto Coelho foi embora e veio Silva. Silva e Zé Brasileiro. Aí ele já foi passar. Ser conselheiro. Meu pai foi ser conselheiro. Meu pai e o tio, o irmão dele. Olha, Zé Caboclo, Alcene, Caboclo Camário e Mané do Oliveira, cinco. Foi ser conselheiro. Camaro? Caboclo Camaro. E meu pai também passou a ser capitão indígena. Certo, entendi. Entendeu? Nesse tempo. E seu pai já não sabia falar mais a linguagem camacana? Se você conhece algumas palavras na linguagem camacana, seu Marinho? Se você falou kadaxi... Quando eu não conheço? Kadaxi. Kadaxi é. É, licoclina. Licoclina? O que é? Essa palavra significa o quê? É. Ah, entendi. Significa dinheiro. Não. É... Ah, entendi. Espingarda. Espingarda, entendi. Se eu lembro de alguma história que era contada sobre as coisas, sobre uma lenda, alguma história contada pelo povo camacana. Se eu não me engano, você falou uma vez sobre a história dos Kisari, não foi? Sobre como surgiu os Kisari, o amargor dos Kisari, você estava contando uma história mais ou menos parecida com essa. Mas a gente vai lembrar depois sobre isso aí. É... Tocou aí. Atende lá que eu dou pausa aqui. Pronto. Agora, outra pergunta. É... Vocês, quando chegaram aqui, como o senhor falou no instante, Kisari, 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 nós não vinha, nós só vinha para o Brasil. Certo. Ficava mais lá? É, nós era... Lá indo para o Brasil. Certo. Nos movimentos, eu vinha para o Brasil, porque o Brasil quase ia encostar. Nós morávamos quase na divisa. Certo. Do município de Paulo Brasil, com o AD. Entendi. Entendi. Então, quase você não vinha aqui. Não. Aqui não. Mas eu sabia se tinha aqui na cidade, aqui nessa região, se tinha algum parente seu, algum indígena Kamakã? Ó, depois que eu cheguei para aqui, ainda tinha um parente que morava na rua da... Da ponte lá. Panelão. Panelão. Ainda tinha um. Tinha um lá, mas eles... Mas eles eram de lado dentro. Lá da aldeia. Lá da aldeia. E o senhor conheceu alguns que moravam na mata e que vieram para a aldeia depois? O senhor chegou a conhecer? Não, na mata não. Na mata que só foi... Só que foi... Que foi conquistado foi só isso dos Baenã. Dos Baenã, né? Meu Deus. Os Baenã, eles eram daí dessa região mesmo? Não, eles eram de... Corudanta. Sim. Eles foram conquistados lá em Corudanta. Foram trazidos para cá. Foram. Você acertou. Você estava de acordo com isso? Já, já, já ouvi falar. Ele disse que não se dão bem não os Kamakã e os Baenã. Não se dava bem não, né? Ora, no princípio de Aramata, aqui tinha os Kamakã, tinha os Baenã e tinha os Gueren. Os Gueren. Os Gueren eram os Butikudas. Isso, exatamente, os Butikudas, exatamente. Então, quem não dava muito certo eram os Butikudas, que matou muito os antigos. Matavam, brigavam. Certo. Eles brigavam. Então, não tinha nenhuma rixa com os Kamakã, não? Era eles entre eles lá? Nesse tempo, eu não sei que... Aham. O que o senhor lembra daquele tempo, seu Mano? Não, desse tempo que o senhor chegou para cá. Como é que era a vida aqui? Era difícil? Tinha muita comida? A vida era difícil? Sim, diga aí. Porque a gente para vir, não tinha um animal para vir fazer uma feira. As coisas eram mais difíceis, não era? Tudo. Meu pai plantava arroz, tinha a vez de pisar o arroz no pilão. Você conhece o pilão, não é? Sim, sim. Pilar para vir vender um arrozinho aí em Itália, assim. Era difícil as coisas, não é? Só não tinha violência nesse tempo, não era? É, isso piorou depois, não foi? A violência, não foi? Melhorou duas coisas e piorou em outra. Piorou em quê, seu Mano? Porque em 64, eu falei em 63, eu dormi na Praça do Olímpico e a Matané. Certo. Está entendendo? Hoje ninguém pode dormir. É verdade. Não é? Hoje a gente está correndo perigo. A gente está dentro de casa e não está seguro. É verdade. Essa violência é geral. Agora, e o senhor acha que a violência contra os indígenas, você acha que piorou também, seu Mano? Não. Agora, a violência contra os indígenas é porque tem muitas naturezas. Um já puxa para uma pátala e puxa para a outra, não é? É verdade. E depois dessa erva que pintou no mundo, está esculhambou com toda a sociedade. É, entendi. Entendi. A questão das drogas, não é? Porque não tem quem segura mais, não é? Em relação à terra, seu Marinho, a terra lá, já acabou aqueles conflitos de terra que tinha lá na região da reserva. Olha. Está tendo uns conflitos lá, mas acho que não é com o fazendeiro, mas os fazendeiros acho que entregou. E ainda tem umas coisas meio que a Fulé ficou de pagar uma parte dessas terras. Os miliciais são pagos, mas outros que foram invadidos, eu achava que não podiam ser pagos. Então, é o seguinte, ainda tem, que tem muita natureza, cada um tem uma natureza, e na língua parecem umas coisas erradas lá. Entendi. Tem muita coisa para resolver ainda, não é? Nessa questão de terra. E vocês estão tendo assistência lá, seu Marinho, no trabalho com a terra, de cuidar, de arar, de plantar? Estão tendo assistência direitinho? Os índios, é como dizem, tem uns que tem que trabalhar, mas tem outros que não trabalham, porque se o pessoal dizer que índio é preguiçoso, eu apoio que é. Porque o índio que vivia na mata, ele não trabalhava. Entendi. Entendeu? Eles viveram da fruta, da pesca. Ele não precisava estar trabalhando, porque tinha tudo ali, não é isso? Não tinha roça, né? É isso. Depois que invadiram o Brasil, que os portugueses chegou, que foi todo escurrasco. Você sabe que a vitória, vitória da conquista foi, tem o nome de vitória da conquista, porque ganhou a conquista em cima dos índios. Dos índios, né? E os índios eram os camacãs. E os índios e os camacãs. Eu já ouvi muito essa história também. Pois é. Muito essa história também. Então a vida não está fácil para ninguém, mas na aldeia ainda estão conseguindo plantar direitinho, estão conseguindo... Uns pratos, outros não plantam, outros querem viver de aluguel de manga. Entendi. Acontece ainda, já está arrendando ainda, né? Agora mesmo eu estou mais um filho e um gênio. Nós vamos lá, antes de eu fui criado, essa mulher é minha prima, minha prima carnal. Sim. Nós casamos lá, eu casei em 57 com ela. Ela morando lá, né? Então é o seguinte, lá dá de tudo. Se plantar. E lá nessa terra, agora eu botei um gênio e um filho para cuidar lá, para separar lá um pedaço para mim, para meu filho e meu gênio. Você tem plantado o que lá? Nós plantamos tudo que queremos plantar lá. Terra boa. É. Eita, caramba. Nós só não dá baladuos, mas o resto quer plantar. E cria um gadinho também? Não, eu mesmo que, mas tem os meus parentes lá que já criam. Já cria. Tem animal, ou já tem animal para transportar? Tem, já tem. Já. Tá certo. Seu Marinho, e como é que está o povo Kamakam? Estão se organizando? Como é que está o povo Kamakam? Que hoje diz que todo mundo é Han-Han-Han, é Pataxó-Han-Han, né? É, aqui é a mistura. Mistura. Explica isso aí, como é que é isso aí. É a mistura que tem. 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 Guerém, Cariri-Sapuia, Bainã, Tupinambá e Kamakô. Cinco misturas. Certo. Tem muitos Kamakãs. Tem. E o pessoal, se... Todo mundo se dá bem, e todo mundo... E faz festa ainda lá? Não, não, você acaba de fazer o torézinho. Toré? O que é toré? Toré é o que faz o movimento visual deles. É dança. É. E cantando música. A música deles é diferente. Entendi. Entendi. Tem a escola lá na aldeia também, né? Tem, tem o colégio. Ensina a cultura indígena? Ensina a língua indígena? Não, estão começando... Estão começando a ensinar da gordininha. Já estão começando a ensinar a língua indígena. Certo. E você acha que o povo Kamakã se organiza direitinho? Se ajuda? Olha... Hoje não tem mais nada a organizar. Não tem muita coisa aí pra organizar. Agora, com esse negócio moderno, tá difícil. Como é? Esse negócio moderno pra organizar. Certo. O pessoal fala que o jogo hoje é o futuro da manhã. Eu não tô vendo isso, não. O que que o senhor acha? O que que o senhor acha? O que tá faltando o que, senhor? O que... O jovem de hoje não quer nada. É pouco que tem o que é bom. Só quer puxar pro lado errado. Entendi. Você acha que tá prejudicando muito a cultura isso aí. Outra coisa... Nem só... Nem só... Os indígenas com os não indígenas. Entendi. Você não pode confiar mais na joventude de hoje. Entendi. Então... Então... Mas ainda tem comemoração lá ainda, né? Tem. Comemoração. O que é que vocês comemoram mais lá? Não. Como moro lá é com isso. Quando a gente tá tudo com saúde, né? Tem que ter até as igrejas... As igrejas, de vez em quando, fazem uma festa, a gente vai... Vocês são... Vocês são evangélicos. Todos vocês são evangélicos. Tem que fazer a festa dos evangélicos lá, a gente tá lá. Certo. Melhorou muito aí. Esse negócio das igrejas lá, melhorou muita coisa. Entendi. Uma vez que eu tava lá, inclusive vocês cantaram um hino lá, mas cantaram na língua paturrã, não foi? Achei bonito aquilo ali. Que tipo de comida, Samara? Que tipo de comida faz nessas festas? Não, respeito. A comida mesmo normal. Normal mesmo, né? É. Tá certo. Bebida vocês não utilizam, né? Vocês são evangélicos, né? Não. Isso. Só o refrigério. Tá. Você sabe de alguma... Já aconteceu lá, alguma revolta? Alguma rebelião, assim, dentro da reserva? Você lembra? Nesse tempo que o senhor vive entre lá e cá? Não. Não. Tá certo. O que eu lembro do tempo que não era mandado pela... Pela funaia. Só nele que morreu, só três índios mataram. Só três índios. Em disputa. Não. Um era casado com a Índia e o camarada matou o marido da Índia. Certo. E o outro era parente dos que moram lá. Mataram ainda dois cem. Certo. Tem que ter muita voz. Tá com três voz que tem. Certo. Senhor Larinho, o senhor... O senhor trabalhou... Hoje o senhor tá graças a Deus, tá aposentado. Mas o senhor trabalhou de que é durante a vida do senhor? Lá? Sim. Eu tenho que fazer... Trabalho na roça. Trabalhador rural. Isso foi a vida do senhor? Rural. Você tem saudade do Catolesinho? Do Catolesinho? Sim. Da região do Catolesinho? Eu... Eu sei lá muito novo, mas a região lá é muito boa. Muito boa, né? Sim. Minha família toda é de lá. Meu pai, meus... Meus parentes toda é de lá. E você tem parente por lá ainda? Olha... Não, Índio tem. Entendi. Entendi. Então o senhor acha que o mundo de hoje... A vida de hoje tá melhor ou pior que antes, senhor? Olha... Não há parte a melhor, mas a parte tá pior. Entendi. Porque... Naquele tempo... Ninguém ainda... A gente andava sem documento. Verdade. Aonde que ele ia sem documento? Quer dizer, porque... O pessoal confiava. Tá certo. Você chegava na casa de portão, pedia um arranjo e ele dava arranjo. Hoje ninguém pode dar um arranjo. Chegou uma pessoa estranha e não pode botar dentro da casa da gente, né? Verdade. Verdade. Seu Marinho... A gente tá concluindo já. Seu Marinho, se eu tenho alguma lembrança... Forte, que sempre vem na mente do senhor, que o senhor marcou a vida do senhor, uma boa lembrança, que marcou a vida do senhor. O que marcou mais minha vida foi depois que eu casei, que eu sabia que a gente tinha uma responsabilidade que precisava dar conta, né? Agora, a única coisa que eu achei diferente foi porque a gente saiu daí e já não tinha mais a terra, né? Que a gente não podia sair daí, porque ali era o lugar histórico da gente, né? Dali por causa dos fazendeiros, a gente foi obrigado a sair, né? Mas... O senhor fala daí da aldeia. Então, já morei em outro lugar, mas a soldada daí nunca deixei. Sempre tinha soldado. Então eu gostava do roçado lá? É, gostava de lá. Gostava do roçado. E o senhor veio morar aqui, na Rui Barbosa, quando? O senhor lembra? Ó, eu saí daí da aldeia em 66. Certo. Fui lá pro município de Guaratinga. Morei uma parte no município de Jucuruçu e morei 31 anos no município de Guaratinga. Mas não morava aldeado lá, não, né? Não, lá era de fazenda dos outros. Quando foi em 2002, 2003, eu vim pra aqui. E já veio morar aqui nessa rua? Foi, foi. E tá aqui até hoje? Tô, até aqui eu tô com mais dezoito anos. Tá certo. Se eu tivesse que voltar ao passado, se eu pudesse voltar ao passado, se eu voltaria pra que época? Pra viver o quê? Não, pra viver na minha roça sossegado, plantando meu pezinho de coentro, criando meu leitãozinho, criando minha galinha, que hoje quem mora na roça tem de tudo. É verdade. É a terra, né? O custo de vida tá ficando pior, piorando mais, né? É verdade. É a terra, né, Zona? A terra é a riqueza, né? Em 51, teve uma fome aí, que faria ninguém sabia onde era, sempre lá na roça a gente foi. Não faltava. É, não faltava. Foi a época em uma seca? Foi só a seca, foi a seca até mesmo. Em 61, teve outra. Essa aí começou a faltar coisa, mas eu mesmo já, eu já, eu já era casado. Pra mim, não, essa aí nem travou mais eu na roça aí, ó. Nossa, eu tenho tudo, e ela me ajudou, e a gente tinha as coisas, né? Não passei muita falta de farinha. Entendi, entendi, seu marido. Bom, eu vou parar porque a gente já conhecemos mais de meia hora, se você tem ideia. E eu quero agradecer ao senhor, agradecer à senhora por ter me recebido aqui de novo nessa casa, casa abençoada. E, seu Marinho, eu vou ter que voltar aqui depois pra trazer a gravação, pra você ouvir. E pra trazer aquele documento, pra você me autorizar a utilizar esse texto. Hoje em dia já está autorizado. Estamos de acordo, então. Já está autorizado. Tá certo, eu vou trazer que precisa de qualquer forma da sua assinatura, né? E até segundo... O senhor vai estar aqui esse final de semana? Eu só vou sair daqui.